Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, escola queda livre de paraquedismo, e 1h30 da tarde, e a Vivian, cadê a Vivian, que voltou pra saltar com a gente, Vivian, cadê a Vivian? Foi embora, foi embora, o passageiro partiu, a Vivian aqui, tava escondido, tudo bom, e aí? Tudo bem, muito bom, bora lá, vamos lá de novo? Bora lá, Júlio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, valeu galera, vamos subir, caridade! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, vem! Vamos lá, vem! Valeu! Vamos voltar e levar a gente lá pra baixo Falou! Tchau, tchau! Olha pra lá! Olha pra lá! Valeu, galera! E aí? E aí, galera? Curtiu? Show de bola? Valeu! Bem-vindo à terra de novo! Mandou vensaço! É isso aí, galera! Boituba, Brasil! Falou! Valeu, meninas!